Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Andrade e hoje eu vou ensinar pra vocês um docinho maravilhoso pra você fazer no Halloween. É uma abóbora, gente mas só que é um docinho de leite em pó super saboroso e super fácil de fazer. Vocês vão amar! E pra fazer esse docinho de abóbora, a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma tigelinha uma xícara de chá de leite em pó aí você utiliza o leite da sua preferência, tá bom? E já vou fazer uma pergunta pra vocês comentem aí embaixo qual é o filme que te dava mais medo da infância gente, o filme que eu tinha mais medo era o que? premonição, aquele brinquedo assassino e também pânico, gente aquele cara do pânico, nossa, não gostei nem de lembrar na verdade, filme que tem espírito me dá medo até hoje comenta aí qual que te dá medo até hoje aqui ó, colocou o leite em pó, você vai acrescentar o açúcar aí é que você vai colocar uma xícara de chá de açúcar refinado, tá bom? nossa, tá dando uma queda de energia aqui, Deus é mais, viu? aqui ó, agora você vai misturar bem meu Deus, você tá dando medo, viu? ó, misturou bem, aqui você vai colocar o leite aos poucos, tá bom? aí você pode separar leite, água, leite de coco, fica a seu critério aqui eu vou colocar leite mesmo aí você vai colocando e misturando até virar uma pastinha aqui a princípio eu coloquei 3 colheres de sopa e não esquece, já clica aí no gostei se você estiver gostando desse episódio também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder as próximas receitas sensação estranha, viu? já vou falar uma coisa aqui pra vocês, ó aqui ó, ficou assim cremosinho, mas bem, bem consistente aí você coloca o corante alimentício aqui no meu caso eu vou utilizar o laranja porque eu quero fazer abóbora, tá bom? e já vou te dar uma dica maravilhosa pra não ter erro aí na sua casa você já separou um pouco de leite e também um pouco a mais de leite em pó porque caso necessário você tenha que colocar um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? até dar o ponto e aqui você já mistura bem até ficar bem laranja essa massa pra depois você começar a acrescentar leite em pó só o leite até dar o ponto como eu falei pra vocês olha que coisa mais linda tá ficando gente, ó o ponto da massa é esse aqui, ó qualquer coisa como eu falei pra vocês você vai acrescentando mais um pouco de leite em pó aqui eu acabei colocando mais duas colheres de sopa e aqui agora você vai fazer o que? vai pegar um pedacinho da massa vai fazer uma bolinha ó aí você faz a bolinha do tamanho que você quiser tá dando pra ver? tá dando pra ver? tá dando pra ver? pronto, aqui ó fez uma bolinha aí você vai dar uma leve amassada pra ficar parecendo com abóbora nossa, que sensação estranha eu pensei que tinha alguém aqui atrás enfim, ó ainda bem que não tem ninguém ficou assim, ó parecendo o formatinho de abóbora você vem com um palitinho de dente ó dá uma apertadinha assim e vai fazendo isso, ó pra fazer aquele tracinho da abóbora tá vendo? aí você vai fazendo assim até ficar parecendo abóbora como eu falei pra vocês aqui eu fiz o que? quatro e depois eu vou fazer mais quatro ó deixa eu fazer esse pronto fez isso aí você vem com seu dedinho e dá uma leve apertada aqui no centro ó e logo em seguida você pega um cravinho e encaixa aqui pra fazer aquela parte de cima da abóbora olha que docinho mais lindo aqui no caso eu acabei até apertando um pouco demais, tá bom? aperta um pouco menos aqui na pontinha no meinho, ó aqui agora é só você ir colocando assim num pratinho que todo mundo vai amar e esse docinho fica com gosto de leite fica bem gostoso todo mundo aí na sua casa vai amar e não esquece caso você tenha gostado de algum utensílio utilizado aqui nesse episódio você encontra lá no site da Havan beijinho na pontinha do nariz tchau até a próxima e aqui rendeu 20 unidades e eu vou provar aqui de novo porque eu já comi bastante que eu já comi bastante hum